Música Probeza, pobeza, pobeza, pobeza Música Ali a pobeza, ali a traqueza Ali a pobeza nesse mundo detrubado Ali a pobeza, ali a traqueza Ali a pobeza nesse mundo detrubado Pobreza Quando eles resolverem nos contatos Nos territórios teremos que noar Nossa vida externa não há jeito de pagar Não O dólar aumenta e nossa dívida são bem O dólar aumenta e nossa dívida são bem E não há jeito de pagar Não adianta desculpar O FME não está negando O FME não está negando O dólar aumenta e nossa dívida são bem O dólar aumenta e nossa dívida são bem E não há jeito de pagar Não adianta desculpar O FME não está negando O FME não está negando FME 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 Obrigado.